olá pessoal tudo bem canal agro roceiros vida de interior deixar um registro aqui hoje é nosso projetinho aqui da horta dessa hortinha aqui que nós já compartilhamos aqui no canal então vamos mostrar aqui pessoal que que nós estamos fazendo é nesse projeto aqui da horta então a primeira parte lá pessoal tá dando super certo o escalonamento tanto que nós já terminamos esses dias agora é esse canteiro aqui já falta um pedacinho ali e já tem praticamente dois lá na frente que já estão crescendo quase que no ponto é quando esse a gente começa a tirar esse aqui já tem o descansado o tempo suficiente para descanso a gente vai preparar novamente ele para plantar novamente esse aqui já está germinando esse aqui já está plantado esse aqui já tem uns diazinho plantado nós estamos diminuindo aí o prazo pessoal do do plantio entre uma lei e outra porque a medida que nós vamos plantando é que nós vamos produzindo que nós vamos tendo o produto é e nós já estamos entregando vai aparecer novas nova demanda de de compradores e por isso que hoje nós estamos fazendo isso aqui ó estamos aumentando aqui pessoal os canteiros estamos fazendo mais canteiros isso porque a a as entregas elas estão aumentando e também está aumentando aí pessoas interessadas para estar comprando então é nós estamos aumentando justamente por isso para isso é por isso para ter mais produtos e também mais produtos diversificados né nós estamos fazendo aqui ó já preparamos olha só os canteiros já está preparados aqui também preparamos hoje aqui lá falta preparar então estamos aí pessoal preparando novos canteiros aqui no nosso projeto aqui da 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 horta que está dando super certo é o escalonamento a questão aí das entregas né que nós firmamos aí para entregar está dando super certo e temos temos mais pessoas aí interessadas a tá comprando a gente aí o produto então isso que é bom e por isso quanto por conta justamente essa demanda nós estamos aumentando aqui o a horta esses dois canteiros já estão preparados no ponto aí de plantio né e vamos aumentar mais para cá também olha só para cá então vai ficar assim pessoal né e aí é isso que nós vemos aqui registrar e compartilhar aqui com vocês né como é que está aqui o andamento aqui da dessa parte aqui da da do sítio aqui da da nossa horta os projetos aqui da horta é que está dando super certo no momento então à medida que a demanda vai aumentando de de compradores nós vamos aumentando expandindo e é isso que nós estamos fazendo hoje vamos fazer continuar aqui e depois fazer o plantio aqui pessoal então é isso terminamos pessoal esses dias aqui acho que antes ontem nós terminamos essa essa leira aqui né e aquela lá já está no ponto pra de saída quase no ponto de saída né e aquela outra na frente também né então é isso aqui pessoal olha só então queríamos compartilhar com vocês povo aí que nos acompanha que está contribuindo no fortalecimento do canal também pessoal então deixa seu like aí ó de seu gostei para ajudar a gente é deixa um comentário aí aqui ó e você que não é inscrito se inscreva e você que já escrito muito obrigado pessoal então vamos vamos ajudar aí o canal a crescer vamos ajudar aí a a aumentar o número de inscritos enfim é isso vamos lá pessoal então vamos continuar por aqui deixa esse registro aqui breve para para vocês é nosso projeto projeto projetinho aqui da horta tá dando certo nós estamos expandindo estamos aumentando aqui os canteiros na verdade fazendo mais canteiros para ter mais produção e uma produção diversificada então é isso o canteiro que já está no ponto já fizemos aí o preparo dele direitinho então tá no ponto de plantio então só é isso valeu tamo junto e até a próxima canal agro roceiros vida de interior canal que compartilha com você a a realidade do homem do campo as experiências é a realidade do espaço agrária de maneira geral então é isso valeu tamo junto e até a próxima